Vamos lá então, oitavos anos. Hoje a nossa live vai ser sobre correção de exercícios e também um plantão tira dúvidas, que querendo ou não, a gente já está se preparando para fazer mais uma avaliação, tá? Então, peguem a pochila de vocês, página 29 e 30, e também hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a pesquisa que vocês fizeram na página 31, certo? Vão lá comigo então, eu vou abrir aqui com vocês, vou compartilhar a tela com vocês. Julie, lê para mim, por gentileza, a questão número 1. Número 1. Na mitologia grega, uma das versões para o surgimento dos dias era que Apolo conduzia o seu carro, o carro do sol, do leste para o oeste, mantendo sempre a ordem do mundo. Olha lá, letra A. Letra A. Criar explicações para os fenômenos da natureza é algo exclusivo da ciência moderna? Justifique sua resposta. E aí, Júri, o que você colocou para mim? É algo novo? Eu coloquei que não. Eu coloquei que não, aí eu coloquei a justificação. Qual foi a justificação? Datados do século XIV. Oi, acho que falhou o seu microfone. Fala de novo. Tá ouvindo? Tô, aham. Eu coloquei não. Podemos citar como exemplo os modelos cosmológicos datados do... Cortou de novo, Júlia. Tá cortando, mas não tá conseguindo ouvir nada? Eu falo início e aí corta. Fala início e corta. Mas é isso mesmo que você falou. Depois eu entendeu o início. Então, não, né, turma? Essa explicação, essa marcação de tempo, ela já existia há muito tempo. Não é isso? Então, olha lá. Todos os povos de todas as épocas criaram explicações para os fenômenos da natureza que lhes interessavam. Ciência moderna passou a fazer isso tomando por base alguns métodos, denominados métodos científicos, né? Compartilhados por uma comunidade de estudiosos, cientistas. Certo? Então, antes, né, existe a mitologia grega, né? Mas agora a ciência é diferente, né? Ela vai não só citar, ela vai comprovar. Beleza? Vamos, então, agora para qual a explicação atual para a sucessão dos dias. E aí? Fala pra mim. Sucessão dos dias é o movimento de rotação. Concordam com o Matheus? Caio também colocou isso. Muito bem. Então, ó. E o ano, turma? O ano seria o quê? Dias, rotação e ano? Translação. Translação. Muito bem. Então, aqui, a questão 2 já fala isso, né? Dê exemplos de unidade de medida de tempo que tem por base os movimentos da Terra. Então, ó. Dia, movimento de rotação, né? Corresponde a 24 horas. No movimento de translação, corresponde a quantos dias, turma? Exato. Então, fala pra mim. 365 dias e 6 horas. Excelente. 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 Muito bem. Agora eu não errei. É, agora deu certinho. Agora, faça uma pesquisa sobre os movimentos da Terra e explique o que são a translação, rotação e ao menos mais um movimento que você escolheu. Qual foi o outro movimento que vocês escolheram pra colocar? Rotação e translação? Acho que já estamos craques. Agora um outro. Isabelle colocou precessão. O que seria precessão mesmo, Isa? Eu coloquei que a precessão é o movimento circular que faz o eixo de inclinação da Terra. Excelente. Ó, Matheus Rocha colocou superassimetria. Fala pra mim, Matheus. O que seria isso? Ó, eu aqui. Eu coloquei que a superassimetria é o movimento da natureza quântica que diferencia o tempo da matéria, forçando-se a deslocar de um vírus mais rápido do que o nosso tempo normal. Muito bem. Show de bola. Lembra que eu falei com vocês que existem mais movimentos da Terra? Só que aqui no planeta Terra a gente não consegue observar esses movimentos, tá? Julie, deslocamento de periélio. Fala pra mim, Julie. O que você achou que seria isso? O deslocamento do periélio é a variação da órbita terrestre... Cortou. Grande. Tem umas cinco linhas, mas esse é o resumo mais contido. Começou a falar e cortou também. Falou que é a variação da órbita da Terra e... Cortou. Ao redor do Sol. Isso, isso aí. Show de bola. Excelente. Vamos, então, para a questão quatro. Em uma cidade do sul do Brasil, um pesquisador coleta os seguintes dados de temperatura... e horários do nascer e do pôr do Sol em três datas diferentes, né? Então, eu tenho aqui essa tabelinha. Data 1, temperatura mínima de 2 graus, máxima de 13, o sol nasceu em 72, e se pondo 17,26. Data 2, temperatura mínima de 20, máxima de 34, o sol nasceu em 53 e o pôr do sol era 19,48. Data 3, mínima de 16, máxima de 25, o pôr do sol 6 e 16, aliás, o nascer do sol 6 e 16 e o pôr do sol 18 e 41. Aí, pergunta assim, em qual das datas o dia teve a maior duração? Data 1, data 2 ou data 3? Maior duração, hein? O dia. Data 2. A data 2, ela teve uma duração... O dia teve a duração de quantas horas? Faz esses cálculos aí para mim. Aproximadamente. Não dá mais, dá mais de 10 horas. Qual estação seria essa? Isso aí, 13 horas e 55 minutos. Agora, fala para mim. Verão. Ou seja, o dia, né? Exatamente, Maria, verão. Ou seja, o dia maior, né? No verão. Muito bem. A data 1 é provavelmente pertencente a qual estação do ano? No inverno. Contrário, né? Por que será isso? Quem sabe ele me responder? Por que a data 1 seria inverno? Como vocês concluíram isso? Temperaturas mais baixas. Muito bem. A mínima, né? De 2 graus. E tem um outro detalhe também, Caio. A alta já é baixa, né? Verdade. O pôr do sol nasce mais tarde. Aliás, o sol nasce mais tarde e o pôr do sol é mais cedo. Querendo ou não, o dia dura menos. Muito bem. A gente consegue perceber isso, né? No inverno, assim, quando já é às 18 horas, já fica aquele escuro como se fosse 7 horas da noite. Verdade. Show de bola. E se o pesquisador coletou os dados entre junho e dezembro, qual é a provável estação do ano da data 3? Aqui, do nosso... Excelente. Primavera. Arrasou. Muito bom. Questão 5, vocês marcaram qual letra? Letra D. Quais são as razões da existência das estações do ano? Por que teria que ser a letra D? Por que teria que ser a letra D? Me explica. Por que não pode ser B? Matheus colocou B. Por que não pode ser B? Teria que ser D. Quem saberia me responder essa aí? Fala no microfone. Quem vai me explicar essa? Professora, você está me ouvindo? Estou, estou te ouvindo. É porque se não tivesse a inclinação, não teria as estações do ano. Isso aí, seria, no mesmo hemisfério, seria a mesma estação do ano, por exemplo. Se a Terra fosse perpendicular, a radiação solar que batesse no hemisfério norte, seria a mesma que ia bater no hemisfério sul. Então, é como se o polém da Terra passasse tendo a mesma estação do ano o ano inteiro, no hemisfério norte e sul. Como é inclinadinho, lembra disso, Matheus? Existe um hemisfério que recebe mais radiação que o outro. Lembra? Você colocou B, movimento de translação. Também, o movimento de translação também auxilia na formação das estações do ano. Mas o que permite ter essa avaliação dessas quatro estações do ano é o eixo de inclinação na Terra. Cuidado para não confundir isso aí. Muito bem, letra D. Aqui, ele até coloca, se vocês quiserem anotar, fica legal. A inclinação do eixo terrestre faz com que a incidência solar sobre a Terra varie durante o ano. Podem colocar essa observaçãozinha para vocês não esquecerem. Vamos lá, então? Vamos continuar? Por que as estações do ano são diferentes no hemisfério norte e no hemisfério sul? Acabamos de falar, de novo. Mesma coisa. Vou até colocar aqui porque é praticamente a mesma resposta. Porque a incidência do eixo de rotação da Terra resulta em incidências solares diferentes nos dois hemisférios. Quando o hemisfério tem maior incidência solar, o outro tem menor incidência solar. Quando ele tem maior incidência, é verão. Quando ele tem menor, é inverno. As incidências são iguais somente na primavera e no outono, não é? Porque ele está passando mais próximo do Sol. A luz da radiação solar bate em um, mas não bate em outro. Ele até bate, tá? Cai. Só que bate mais em um do que no outro. Lembra que... Pensa que aqui é o Sol e aqui é a face do planeta Terra. Quando o Sol está aqui, na minha mão vai bater mais Sol do que no meu cotovelo. Mas os dois hemisférios recebem luz. Um é menos do que o outro. Dê exemplos de unidades de medida de tempo que podem ser relacionadas com o movimento da Lua. O movimento da Lua pode nos permitir marcar tempo, turma? A semana e o mês, Maria colocou ali. Excelente. Semana. O que pode me dizer uma semana? Assistiram a aula sobre as fases da Lua? Que eu coloquei para vocês. O tempo de cada fase, a Ana Júlia colocou aqui. Excelente. As fases da Lua mudam de semana em semana. Excelente, Caio. Show de bola. Assistiu, João? Isso aí. Aí, depois, e o mês? O que seria o mês, aproximadamente? A volta completa dela. Fez o desenho? Isso aí. Muito bem. Assim, dá turma. Repara que eu estou tentando usar a mesma metodologia que a gente usa na sala de aula. Estou colocando vocês para desenhar. Coloco vocês para pesquisar. Vai fazer um debatezinho hoje também sobre a pesquisa. Então, assim, eu estou tentando, né? De uma forma ou de outra, chegar mais próximo da nossa realidade, tá? Matheus colocou. Os aztecas usavam a Lua para se organizar em relações às plantações. Excelente. Inclusive, Matheus, até hoje, tá? Muitos agricultores utilizam essa questão. E outra, por que que eles falam que é bom caçar, caçar, né? Os caçadores falam aí. Em período de lua cheia. Tenta pensar por quê. Pesas maiores? Mas por que será? A luz é maior. Excelente. Repare quando a lua está cheia, né? É aquele clarão, né? No céu à noite. Então, a luz auxilia, né? A caça. Muito bem. Show de bola. Agora, vamos lá. Aqui. Questão 8. Vocês marcaram qual letra? Letra D. Alguma dúvida nessa questão 8? E olha, reparem de onde que vem essa questão, hein? Questão do Enem, ó. Um grupo de pescadores pretende passar... Ó, exatamente o que eu falei com vocês, né? Pretende passar o final de semana do mês de setembro embarcado pescando em um rio. Uma das exigências do grupo é que no final de semana a ser escolhido, as noites estejam iluminadas pela lua o maior tempo possível. A figura representa as fases da lua no período proposto, certo? Considerando-se as características de cada uma das fases da lua e o comportamento desse período delimitado, pode-se afirmar que, dentro dos finais de semana, o que melhor atenderia as exigências do pesquisador seria... 29 e 30 de setembro. De 24 até aqui, mais ou menos. Por quê? Essa aqui é a face que vai estar virada para a Terra. Olha como que ela vai ser iluminada. Ou seja, lua cheia. Muito bem, Matheus. Eu falei de caçadores, né? Mas tem também os pescadores, tá? O período de lua cheia é muito mais seguro para eles estarem indo para o mar, né? Por conta da claridade. Show de bola. Agora, explique o formato dos eclipses lunar e solar. Para isso, você pode produzir um esquema ilustrativo com um infográfico. Você pode tomar como base as instruções do seu material didático, mas use as suas palavras para dar a explicação necessária. Vamos voltar aqui só para mostrar um pouquinho do eclipse? Eu também vou colocar uma aulinha para vocês sobre eclipse, tá? Deixa eu tentar diminuir isso aqui. Vai ter que ser aqui mesmo, é deitadinho, mas dá para entender, né? Vocês estão usando o scan e conto, turma? Podem usar, tá? Bem legal. Vamos lá, então? Eu tinha mostrado aqui para vocês. Aqui o eclipse solar. O que saberia me explicar o que seria o eclipse solar? Fala para mim. Matheus, fala para mim, então. Pode usar o microfone. Posso? Bora. Está escutando? Estou te ouvindo, aham. Eu coloquei o seguinte. Eu coloquei que quando a lua se posiciona entre a Terra e o Sol, haja o eclipse de estrelas ou o eclipse solar. Excelente. Agora, Matheus, vou te fazer uma outra pergunta. O eclipse solar acontece todo mês? Porque a lua está passando ali em volta da Terra, não é isso? Mas ele acontece todo mês? Não, não acontece todo mês. Isso aí, por que não? Por causa que, muitas vezes, ele acontece em um único mês, um ano. Um único mês, apareça uma ou duas vezes. Uma ou três vezes. Isso, e depende muito da posição que nós estamos no planeta Terra, não é isso? Sim, a posição que eu estou, você está, se você está no Canadá, se eu estou aqui na Argentina, aí depende. Isso aí. Ou eu não vou ver nada. Ou o que estiver. Muito bem. Às vezes, o eclipse vai acontecer no hemisfério norte. No hemisfério sul, você não vai conseguir ver nada. Então, é exatamente isso. Eclipse, turma, a lua precisa passar exatamente em frente ao Sol para ela realmente tampar o Sol. Então, a eclipse solar, ele é mais difícil de acontecer. E isso precisa ser também de dia. Se for de noite, não vai dar para a gente observar. Porque isso estará acontecendo no outro lado da Terra, na outra face da Terra. Então, quando isso acontece, eu lembro que na minha infância aconteceu uma eclipse desse, muito fácil de ver. E realmente, o dia é como se o dia virasse noite por um tempo. Porque a lua passa e tampa completamente o Sol. Exatamente isso. Aqui ele até mostra, né? Como que acontece, ó. A lua vindo, né? Tampando. Se você estiver exatamente nessa posição, você consegue ver certinho o Sol completamente tampado pela lua. Depois ela vai saindo, né? Porque ela continua girando e o Sol volta a aparecer. Muito bem. Quem gostaria de me explicar agora é o eclipse lunar. Eclipse lunar. Outro aluno para explicar o lunar. Isabelle, fala para mim, Isa. O eclipse lunar é quando a lua fica atrás da Terra, fazendo com que a radiação solar não pegue na lua. Exatamente. Agora, é a mesma coisa que a lua nova? E todo mundo a gente tem lua nova. Será que a lua nova seria um eclipse lunar? O que você acha, Isa? Está me ouvindo? Estou, estou te ouvindo. Eu acho que não seria mesmo a mesma coisa, não. Não, exatamente. Por quê? Porque é aquilo que eu falei com o Matheus. Para acontecer o eclipse, você precisa ter esse alinhamento perfeito. Beleza? A lua nova é a sombra da lua, certo? E aqui, nós não conseguimos... Quando o eclipse lunar acontece, é exatamente isso aqui. Aqui eu tenho o planeta Terra. Ele vem girando. Quando ele passa completamente em frente à lua, ele tampa. A gente ainda consegue ver parte da lua, porque o Sol é maior e, querendo ou não, ele consegue projetar ainda um pouco da radiação na lua. Só que, para acontecer o eclipse lunar, a Terra vai tampar completamente a lua. Então, é realmente como se ela ficasse escondida. Beleza? Então, é diferente a fase da lua, no caso a lua nova, do eclipse lunar. Muito bem. Show de bola. Gostei de ver. Então, vocês fizeram o desenhozinho aí, para se orientar melhor? Isso, isso aí. Muito bem, Julio. Ela fica realmente atrás aqui do planeta Terra. Por exemplo, aqui no Hemisfério Sul, na América do Sul, a gente não tem condição de ver aqui a lua, tá? Depende da... É aquilo que eu falei com o Matheus. Eclipse depende de qual posição da Terra você vai se encontrar, tá? Não é em todo local do planeta que a gente consegue ver o eclipse junto, não. Agora vamos para a questão 10. Questão 10, ela fala assim, os eclipses ocorrem porque a luz se propaga em linha reta. Lembra que eu falei? O ângulo precisa ser o mesmo. E sob certas condições dos astros. Um pode impedir que a luz emitida pelo Sol chega a outro astro. Qual é a posição dos astros em uma eclipse solar e em uma eclipse lunar? Aquilo que nós já falamos lá, né? Estava lá no esqueminho. No solar, a lua vai bloquear a luz solar chegar até a Terra. Então, vai ficar Sol, a lua na barreira e a Terra. No eclipse lunar, a Terra que vai impedir que a luz solar chegue à lua. Então, por exemplo, no período de lua cheia, né, a luz não vai chegar porque a Terra vai passar na frente. Ou seja, o Sol estaria iluminando a lua, mas a Terra passando na frente, ela vai tampar. A lua nova, não. Isso já acontece normalmente. É a sombra já da Terra, tá? Então, é exatamente essa diferença. Então, ó, Sol, a Terra bloqueando. Porque, ó, Sol e Lua, o Sol completamente virado para a Lua, a gente estaria vendo a Lua. Mas quando a Terra passa exatamente em frente, ela tampa a eclipse lunar. Qual é a diferença entre o eclipse total e o parcial? Vocês viram isso aí? Já chegaram a pesquisar? Qual a diferença dos dois? Quem gostaria de responder esse? Matheus fez. Quer falar, Matheus? Pode falar. Sem problema, Davi. A aula vai ficar gravada, tá? Depois você acompanha lá também. Quem chegou atrasado, quem faltou a aula de hoje. Vamos lá, então? Ó, o nome já diz, né, turma? Eclipse total ocorre... Ó, Isa falou que pesquisou, mas não entendeu muito. Então, vamos lá. Vou explicar para vocês. Aquilo que eu disse. O nome já diz. Eclipse total ocorre se o observador ou o astro estiver em regiões de sombra. Ou seja, o local que ele estiver, ele vai ver a sombra completa. O eclipse parcial, se o observador ou o astro estiver em uma região de penumbra. Ou seja, ele ainda vai observar parte do astro. Certo? Eclipse total, a gente consegue ver totalmente o astro sendo tampado. Parcial, a gente consegue ver parte do eclipse acontecendo, mas ainda a gente vê uma claridade. Beleza? Por isso que depende do local que você está posicionado. Quando, por exemplo, eles noticiam, né, ah, dia tal vai ter eclipse. Ele será observado totalmente no hemisfério tal, no país tal e parcialmente em um outro local. Entendeu? Agora, Isa. Show. Então, vamos lá. Qual a condição para que ocorra o eclipse? Para ter o eclipse, eu preciso de uma condição. Qual condição seria essa? Cadê o povo? Estarem bem alinhados. Excelente. Porque se não, se ele não estivesse bem alinhadinho, eu vou sempre ter um eclipse parcial. Agora, o eclipse total mesmo, né, para que aconteça a Terra, o Sol, a Lua, eles devem estar bem alinhadinhos. Por isso que é difícil ter o eclipse total e ser observado aí do nosso continente. E a página 31, ele pede uma pesquisa, né? Ele dá lá no texto, fala da super rua, né? Vamos ler o texto juntos e depois a gente vai ver o que vocês pesquisaram. Tá? Show. Vamos lá, então. Maria Chagas está com o microfone ligado? Maria. Eu queria que vocês fizessem a leitura. Cada um lê um parágrafo, pode ser? Vou começar com... Maria está sem microfone. Deixa eu ver aqui, então. Davi Deorsky chegou agora. Está com o microfone, Davi? Vou ler para a tia Vivi aí o primeiro parágrafo. Pode ler o título e o primeiro parágrafo. Super lua azul de sangue com eclipse. 150 anos de espera para o céu desta quarta-feira. Neste 31 de janeiro, a lua mais brilhante e com aspecto maior poderá ser vista no Brasil. Demais fenômenos só serão observadas majoritariamente em zonas do hemisfério norte. Nesta quarta-feira, dia 31 de janeiro, o céu estará como não se via há 150 anos. O fenômeno da super lua, que já aconteceu no comecinho do mês, volta agora acompanhado de um eclipse lunar. Uma lua de sangue com uma lua azul. A última vez em que isso ocorreu foi em 1866. E a próxima vez será em 31 de janeiro de 2037. Caramba! Está vendo? No Brasil, de acordo com a NASA, apenas cidades do norte do país, a maioria no estado do Acre, poderão ver o eclipse lunar. O que será visível no território brasileiro é a super lua. A lua azul. É, a super lua e a lua azul. Entenda cada um dos fenômenos. Agora, lê para a gente o segundo parágrafo, Isa. Super lua. O que seria a super lua? Super lua. A órbita da lua é elíptica. E um lado apogeu-se a cerca de 50 mil quilômetros mais distantes da Terra do que o outro mais próximo. Portanto, durante os 25 dias do ciclo lunar, o satélite às vezes se encontra mais próximo de nós do que outras vezes. A super lua ocorre quando o momento de maior aproximação é, além disso, o momento em que a lua cheia, é o momento em que a lua cheia. Seu tamanho será entre 10% e 15% superior ao habitual. Muito bem. Julie, lua azul, o que seria? Oi, tá ouvindo? Tô. Lua azul. Quando duas luas cheias acontecem no mesmo mês. Muito bem. Maria Luísa, lê para a gente. Eclipse lunar. Eclipse lunar. Professora? Oi. Tá, vou ler. Eclipse lunar. Por outro lado, no dia 31 de janeiro, acontece um terceiro fenômeno, menos comum do que a super lua e a lua azul. A Terra, o Sol e a lua estarão alinhados, resultando em um eclipse lunar total. Muito bem. Ana Júlia, tá aí, Ana? Ana Júlia, Ana Clara. Ana Júlia, tá sem microfone. Ana Clara. Você tem que providenciar o microfone para participar da aula? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Todo mundo tá com microfone, eu já pedi pra ler, né? Continua pra mim, então, Maria. Lua de sangue? Eu? Isso. Lua de sangue. Durante o decorrer do eclipse, a atmosfera da Terra filtrará a luz azul e verde dos raios solares, mas deixará passar a luz vermelha. Por isso, a lua ficará atingida pelo reflexo do brilho avermelhado e chegará procedente da nossa atmosfera. Olha só que interessante, né? No dia 31 de janeiro, lá de 2018, o que aconteceu? A super lua azul de sangue com o eclipse. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, aquilo que o Davi leu, que ele chegou até a se assustar, a última vez que isso aconteceu, professor, foi em 1866. E a próxima vez poderá ser vista em 2037. Então, realmente foi um evento muito exclusivo. Vocês chegaram a ver? Vocês lembram disso, 2018? Lembra, Davi? Isso aí. Fomos privilegiados com aquele evento fantástico. Agora, olha só, por que a super lua azul de sangue é considerada um evento de observação raro? Por que é tão raro? Fala pra mim. Quem saberia responder no microfone? Fala, Matheus. Posso? Pode. Claro que posso. Aqui, eu coloquei que, além do ciclo lunar durar apenas 29 dias, podemos ter duas lua cheias com um evento com o mesmo mês. Esse evento é chamado também de lua azul. Sim, mas eu quero saber por que, Matheus, que esse, no caso, super lua azul de sangue, foi tão mais raro do que só super lua. Ah, isso por que não ocorre em dois anos, dois anos, três, como temos. E sim, um ano a cada, como se diz? Ah, é, 150 anos. A cada 150 anos, temos em um ano a super lua nova azul. Isso aí. Então, olha só. Nesse evento super lua, lua azul de sangue, foram três fenômenos astronômicos juntos. Ou seja, isso torna esse evento muito mais raro. Só a super lua já é difícil de acontecer. A lua azul também, o eclipse lunar também. Esse evento, ele reuniu a super lua, a lua azul e o eclipse lunar, tudo junto. Tá? Isso aí, Júlio. Tem que coincidir três fenômenos ao mesmo tempo. Tá? Então, realmente é muito raro isso acontecer. Depois, de acordo com a matéria de 31 de janeiro de 2018, alguns fenômenos só puderam ser observados de regiões que estavam majoritariamente no hemisfério norte. Aqui no hemisfério, por exemplo, teve fenômenos que a gente não conseguiu ver. A gente conseguiu ver a parte desses fenômenos. Certo? Quais foram esses fenômenos, turma? Vocês pesquisaram? Aí no texto também tem falando. A super lua de sangue e... O outro fenômeno? O eclipse, isso aí. Então, ó. O eclipse lunar e a lua de sangue. Muito bem. Ficou dúvidas, turma, sobre esse conteúdo? Interessante, né? Tranquilo, Caio? Deu pra matar a saudade, Caio? Isso aí. Show de bola, então. Então, vou encerrar a nossa aula aqui pra depois a gente se despedir, tá?